Mais um acidente na BR-230 em frente ao Hospital de Traumas em João Pessoa, na Paraíba. O motociclista se envolveu em um acidente com o veículo Volkswagen Golf. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista sofreu apenas escoriações e foi encaminhado ao Hospital de Traumas por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O trânsito já foi liberado e o motociclista socorrido. Com imagens da Polícia Rodoviária Federal, Tiago Souza para o PBPE-TV.